Tudo que eu sinto por você Ah, eu tenho o que dizer Só você me faz feliz É o coração quem diz Você não acreditou Se desfez de um grande amor Mas eu deixo com o tempo A razão e o sentimento A vontade de viver A vontade de sorrir De encontrar você de novo E te trazer só mais um pouco A vontade de viver A vontade de sorrir De encontrar você de novo E te trazer só mais Só mais um pouco Eu sei que já sabe o que pensei Mas nada sei pra lhe dizer Por um instante Só mais um pouco A vontade de viver A vontade de sorrir E de encontrar você de novo E te trazer só mais Só mais um pouco A vontade de viver A vontade de sorrir A vontade de sorrir A vontade de sorrir E te encontrar você de novo E te trazer só mais um pouco 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 Obrigado.